Apregoarei o item 12, que é o último dessa pauta, são os processos 48.500.003.29.2016-59 e 48.500.0065.78.2014-79, que tratam da análise do termo de intimação número 1005 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, em desfavor da Termoelétrica Rio Grande, com proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica UTR Rio Grande, bem como da análise do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTR Rio Grande. Relator, diretor Reif Barros dos Santos. Pronto, esse eu já tinha informado que é semelhante, então não justifica a gente ler todo o relatório nem a fundamentação. A proposta é que nós passemos direto para o dispositivo, que é conhecer da contratação apresentada pela Termoelétrica Rio Grande, no anterior foi Novo Tempo, ao termo de intimação 1005, anterior a 1004, da SFG, e no mérito da catala parcialmente, convite a suspender a aplicação do citado TI, até 31 de 8 de 2017, e por declarar que não será permitida a celebração de novo acordo bilaterais entre o gerador e a atributora detentora do CCR, para postergar o início do suprimento para além de 1º de janeiro de 2001, e por aprovar o cronograma de implantação da UTR Rio Grande, conforme o quadro a seguir. Depois eu vou fazer as alterações sugeridas pelo diretor-geral. Em discussão? Bem, aqui naturalmente valem os mesmos comentários, as mesmas observações, e a mesma complementação que o diretor Rio já se cometeu a fazer para o processo anterior, porque é muito semelhante, não é? Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer da contestação apresentada pela Termoelétrica Rio Grande, de SA, ao Termo de Intimação, tem no 1005-2016 SFG, lavrado pela Superintendente de Sucralização de Serviços de Geração, e no mérito, acatá-la parcialmente com vista a suspender a aplicação do citado Termo de Intimação até 31 de 8 de 2017. Também por declarar que não será permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre gerador e as distribuidoras detentoras do CCAR para postegar o início do suprimento para além de janeiro, 1º de janeiro de 2021. Também por aprovar o cronograma de implantação da UTR Rio Grande, conforme o quadro a seguir. Então, o cronograma é o mesmo, com os mesmos marcos. E aqui também decidir que o não atendimento a qualquer um desses marcos estabelecidos aqui nessa decisão, seja a imediata retomada do processo que está sendo suspenso, o Termo de Intimação, com vista à revogação das outorgas. Bem, esse era o último item da pauta. Então, declaro encerrada essa quarta reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos.